E aí gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, demorei pra postar vídeo, mas nem tudo que eu prometo se realiza Mas estou aqui de volta com vocês Bom gente, o vídeo agora vai ser um pouco diferente Eu vou provar que tá dentro dessa caixinha de ferro Bom gente, mas tudo que eu vou... Ai, minha cabeça tá coçando Gente, minha mãe faz isso e eu peguei esse costume dela E eu vou ter que experimentar tudo que tá aqui Vocês viram aí na banho, nem tudo não é de comer E eu não vou provar aquele todo Porque eu não quero nem morrer de verme, né? Desculpa a sombra que tá aparecendo lá atrás É a minha mão Eu vou ajustar um pouco aqui Melhorou nada, mas deixa eu ver aqui É, ficou a mesma coisa Então vamos experimentar o que tem que ser experimentado Que merda Vou experimentar tudo que tá aqui, não é muita coisa Mas é o que eu vou comer pela primeira vez na minha vida Então vamos começar com esse negócio aqui Que ele tem três sabores Que ele vem uma colherzinha Eu comia muito quando era criança, mas não me lembro Mas que gosto tem isso aqui Eu perdi a colherzinha, por isso que eu vou comer com a língua meio Parece sorvete Gente, isso aqui é muito bom Maravilhoso Maravilhoso aqui, ó Gostei Sou blogueirinho Agora vamos experimentar um bis Vamos ver É meio mofenta Mas é gostosa Mas é gostosa Muito bom Gostei A gente vai experimentar esse bombom Tem pra mim que é de abacaxi Acho que é de abacaxi Porque aqui não fala É gostoso, dá pra comer Mas comer toda hora não É bom comer uma vez assim Mas é gostosa Que é esse apitinho aqui Que esse apitinho já tive muito quando eu era criança E eu perturbava horroros a minha mãe Eu já tive muito desse Já quebrei assim, assim Já quebrei muitas vezes Perturbava muito a minha mãe com isso aqui Eu apanhei muito E doia Voltou E olha o barulho que ele faz Não faz por nenhum Agora vamos experimentar Isso aqui, ó Eu não sei que porra Tá aqui, ó É minha mamã Tem várias cores aqui, ó Vou experimentar esse rosa Gostosinho Deixa eu provar outro aqui Esse daqui eu comeria a noite inteira Vou provar esse pirulito de coraçãozinho Lide o meu bebê Vou ser rápido Minha mãe chega É um pouco azedo Mas é gostoso Também comeria a noite inteira Bom, gente Também comprei Esse negócio aqui De bolha De fazer Bolha Tá quebrado Aí eu faço a bolha Estouro bem aqui Não deu pra pegar com a língua Gordo Gordo Terta Gente Não gostei Esse azulzinho Aqui, ó Esse bombom Tem a aparência Daquele outro Que eu provei Esse gosto é familiar Já comi muito desse É gostoso Comeria a noite inteira E o dia também Vamos provar Esse daqui, ó De dentadura Vampira Ai, negócio difícil de abrir Já tô do lado de uma Sei lá como se chama o nome De gaveta de colher Olha, gente Ela é tipo Um marshmallow De vampiro, ó Halloween Ele tem um recheio Que é amargo A textura dele Parece de chiclete Com marshmallow É gostoso Mas Comeria a noite Terá, não Agora, gente A gente vai experimentar Esse bombom aqui De olho Que alguém arrancou E vai fazer eu comer Nossa, gente Olha Olha Meu Deus O olho sumiu Ele tem um recheio De babalu Muito bom Comeria a noite inteira O dia, a madrugada O ano inteiro Gostei Nota 10 Bom, gente Bom, gente Se você gostou Deixa o like, tá Se inscreve aqui no canal Se tiver vermelho aí Não se inscreva Por favor Deixa cinza Se inscreve Que vai me ajudar muito O canal crescer E a família, né A gente é uma família Eu não sei se vocês perceberam Eu pintei meu cabelo A minha mãe A minha mãe quase infartou Se eu tivesse pintado Tudo isso, né Tá bom, gente Se você gostou, tá Se você puder Compartilha pro amigo Se você não compartilhar E não deixar o like Se inscrever Eu vou me matar Mentira, gente Não se mate Então, gente Muito obrigada Tchau Se inscrever